A TV Monster falou, e o menino Ney? Dá um salve aí pro Leandro, por favor. Salve, Leandro. Salve, Leandro, por favor. Tamo junto. O Neymar... O Neymar é aquelas coisas, né, mano? O Neymar é um moleque muito blindado, é muito difícil chegar nele, faz muita coisa, tem muitos afazeres, muitos compromissos. Não mora aqui, né? Mas está por aqui nesse momento, mas há trabalho. Então é bem difícil, mas creio que pode rolar. Eu também, eu também. Ele já chegou a falar da gente. Ele viu o barulho que vocês causaram na internet. Eu acho que ele e Mano Brau realmente são duas pessoas que quando vier não pode ir para, vai ser histórico, tá ligado? Vai ser foda, vai ser foda. E aí? Eu acho que vai acontecer. E nem falo por nós dois, eu falo assim, pelo entendimento, pelo tamanho da parada. Pelo feito, tá ligado? A gente é acostumado a ver a entrevista do Neymar, aquela entrevista que o Neymar já sabe que vai ser perguntada, eu imagino. Porque nunca o produtor... Não vai aguentar que ele está 100% à vontade. É, entendeu? Então... Queria ver, logicamente eu acho que ele não vai beber, ele vai fazer nada. Mas é difícil esses caras que são tão midiáticos também ficarem 100% à vontade. Eu falo assim, tipo, tomar uma, falar o que quer mesmo, sem pensar. Isso aí ele vai fazer na casa dele. Mas eu acho que aqui vai ser o mais próximo dele na casa dele possível. É, era isso que eu queria, mano. Era isso que eu queria. Eu imagino que vai ficar um produtor aqui em pé, olhando pra caralho. Oh, não dá isso aí não, Zé. Mas eu acho que isso aí também vai depender muito da gente. Por isso que aqui é diferente. A gente não vai ficar querendo, incentivando ou buscando que ele fale de polêmica ou algo do tipo. A gente só quer trocar ideia, mano. Exatamente. Tá ligado? Sempre, sempre vai ser isso. Então eu acho que nem vamos dar trabalho pro produtor dele ou pra equipe dele ficar achando que ele vai falar alguma groselha. Porque não vai, mano. Ninguém que é ruim, ninguém que fala groselha assim do nada. Então já era. Neymar, cola. Próximo, superchat. A gente só quer saber qual a comida preferida dele. Do Neymar? É, só isso. Qual que você acha que é? Deve ser um churrasco. Churrasco. Churrasquinho? Ou tipo um arroz e feijão. Ele deve ser simplão. A galera mandando o Neymar no... Como é que é? No pó de pá? Pô, mas eu não fui convidado, pô. Os caras não me convidaram. E agora? E olha que os caras são parceiros do amigo meu, pô. Do Gil. Só que os caras não me convidaram. Vou fazer o quê? Aí, galera. Pede pros caras me convidarem aí, pô. É. É. É.